Olá chefe Alf, estou aqui com o chefe Alf, antes dele mostrar o almoço de vocês, a gente vai distribuir chocolates, pães e sobremesas, que é assim a gente dá a sobremesa antes viu Gilberto, vamos lá então? Ai chefe Alf, fala aqui, ele vai mostrar para a gente o que que nós temos hoje para os nossos convidados. Olha, hoje nós fizemos, gostamos de um capelete de mozzarela. Nossa, que delícia. Esse capelete eu faço um a um, meu amor. É tudo feito por ele, é bom lembrar tudo, é artesanal. É artesanal e o capelete é montado um a um a mão. Temos um pão calabresco, de fabricação nossa. Vamos mostrar um aqui ó, vamos como é que é. Ó, é esse aqui ó, faz um a um ó. E é um molho rústico né, é um molho rústico siciliano, onde vão vários tipos de carne, linguiça, é um molho de rusca. E esse pão incrível aqui? É um pão calabresco feito com guinissa, com mordidinha, vai queijo, vai tomate, também um pão muito gostoso. Tudo feito pelo chefe Alfa. Família Aliança. Família Aliança. Família Aliança, que aproveita. Olha lá, Família Aliança, Youtube Família Aliança, Facebook Família Aliança, Instagram Família Aliança. Receitinha nova, gostosa. Capelete Família Aliança, Família Aliança. Família Aliança. Essa salada é incrível, que é para acompanhar, né? Isso, e com um molho de iogurte com mel. Nossa, que delícia. E um bom suco para acompanhar essa... Um bom suco para acompanhar, pode ser um rio tínico também, sem problema. Também? Vamos lá então? Vamos lá. Vamos embora, vem. Vamos lá. Vamos lá, vamos. Vamos, vamos. Então vamos. Então vamos, minha lua. Vamos lá. Chefe Aliança, servindo o almoço para vocês gostoso. E o prato principal que é um... Capelete com mussarela. Qual é a diferença de capelete e ravioli? Não, o ravioli é um quadradinho. O capelete, ele é trabalhado manualmente. E é o que ele fez, ele trabalhou manualmente, um por um, para servir vocês hoje com uma mussarela maravilhosa, né? Isso. E esse aqui? Esse é um pão calabrese, ele é um pouquinho picante, para quem gosta de uma pimentinha, é bem gostoso. E ele é coberto com queijo parmesão. Tá bom? Paulinha, minha querida, muito obrigada pela sua presença. Gilberto Miranda, eu adorei que você esteve aqui hoje, finalmente, muito obrigada. Raquel, querida, um beijo, obrigada. Lady Dart, olha que fofo, ela veio cuidar, né? Doutor Igor, doutor Igor Duarte, obrigada pela presença. A gente está chegando no final do nosso programa. Você viu, Gilberto, eu nem preciso pedir mais, eles já fazem. Legal, né? Mas sábado a gente volta às 12 horas. Galera do Bem, boa tarde, boa tarde Brasil! Tchau, tchau, tchau.